Maria, passa à frente da minha vida, das minhas preocupações, da minha família, da minha casa, da minha saúde. Eu peço, por favor, mãe, passe à frente e pede ao teu filho Jesus que toda angústia seja superada, que toda obsessão seja vencida, eu peço a luz divina, podes me curar, pede ao teu filho Jesus, mãe, se no meu coração tem coisas ruins, livra meu coração de tudo que é ruim, mãe, pede ao teu filho Jesus, Jesus, eu imploro, mãe, que toda ansiedade seja acalmada, toda depressão, mãe, seja transformada em alegria, em paz, as preocupações. Mãe, vem em meu socorro, passa à frente, pede ao teu filho Jesus, mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço a Nossa Senhora que traga dos céus bênçãos e graças. Você sabe que... Você sabe que... Como se não estáthonar... Você sabe que... 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 Obrigado.